E aí galera, beleza? Terry Routinho aqui, e pois bem pessoal, saiu a banlist do TCG, depois de muito tempo, depois de ter saído a banlist de todos os outros jogos, a gente finalmente teve a banlist do TCG, que saiu num dia meio inusitado, né? Saiu num sábado, geralmente a banlist sai durante a semana, né? No início da semana, segunda ou terça, mas saiu, mesmo rolando o evento aí, né? Então a gente vai conferir aqui essas cartas, é uma banlist bem grande, foram 25 cartas afetadas, a gente vai fazer uns comentários aqui iniciais por cima, né? As primeiras impressões, então eu peço pra que você já deixe seu like, se inscreva no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana, e bora conferir aqui comigo, logo depois do nosso patrocinador! Cartas de Yu-Gi-Oh! com os menores preços de segurança, você só encontra na Liga Yu-Gi-Oh!, o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil! E na hora de finalizar suas compras, utilize o código promocional do canal, o Zona de Duelos Tudo Junto, e dobre suas chances nos sorteios mensais! Neste mês são 40 sorteios, de box da coleção, Speed Dual GX, Duelist of Shadows, link na descrição! Bom pessoal, essa banlist vai estar sendo válida a partir do dia 5 de junho, ou seja, tem uma semana aí pra estar valendo, então vamos conferir aqui primeiro as banidas, a gente tem o primeiro aqui que é o CyberEsten, esse monstro aqui ele é bem controverso, né? Volta e meia ele é banido, desbanido, e é uma carta que você paga 5 mil pontos de vida e invoca especialmente o monstro de fusão do seu extra deck na posição de ataque, É, esse monstro, ele é level 2, então a gente consegue trazer ele com uma certa facilidade, né? Bem, pelo menos conseguia quando a gente tinha o Elf, né? Mas é uma carta assim que quando consegue se encaixar num deck, consegue vir a campo fácil, ele simplesmente invoca monstros que a gente não consegue lidar, por exemplo aqui o Nature Exterium, que é um monstro que vai negar tudo infinitamente, praticamente, só enviando as cartas do topo do seu deck, então é uma carta assim que eu vejo com bons olhos ela ser banida, ela evita alguns problemas, eu não me recordo de nenhum deck que faça um uso tão fácil assim desse monstro, mas eu achei interessante quando eu me fazer isso, e é uma carta curiosa porque lá no CG ela tá 1 ainda, então eu não sei porque eles fizeram isso pra gente, mas eu vejo isso com bons olhos. Próxima carta banida aqui foi uma surpresa, o Super Heavy Samurai Sky Crawl, o link 1 dos Super Heavy Samurai, que é um deck que tá sendo muito forte, né, nesses últimos dias, devido ao lançamento dos novos suportes, esse monstro aqui ele não é novo, ele foi lançado em 2020, se eu não me engano, e ele se tornou forte, né, porque agora a gente consegue ficar lupando, né, a gente tá enviando o Samurai lá que busca ou ser enviado pro cemitério infinitamente, então a gente faz link 1 usando ele, busca um Samurai do deck, e assim, pra mim isso daqui vai afetar muitos jogadores que estavam montando o deck de Super Heavy, que é um deck bem novo, né, agora com os novos suportes, então tem gente que ainda nem comprou as cartas e já tá levando hit, então é assim, eu achei bem surpreso quando eu me fazer isso logo de cara, cara, sinceramente foi bem inesperada essa carta aqui, é, pra mim que não pensar em jogar com o Super Heavy Samurai não vai me afetar, mas eu acho que pra maioria dos jogadores foi realmente um tiro no pega quando me fez isso, porque muita gente investiu dinheiro nos novos suportes do Super Heavy, e tomar um nerf assim logo de cara é triste. Próxima carta aqui banida foi o número 89, que todo mundo concordava, né, que era uma carta ser banida, porque no deck de Kashra, né, é uma carta muito efetiva que prejudica muitos decks, já que ela obriga os jogadores a usar mais que uma cópia dos monstros do extra deck que tem uso principal ali, né, porque ela vai tá banindo cartas do deck do oponente, é meio assim que um, podemos dizer assim, um True King Light Shogin, né, que bane ali uma carta, olha, o extra deck bane, e assim ela ajuda também a você dar o lock, né, no deck de Kashra, então com o banimento dela eu acho que vai resolver bastante alguns problemas do deck de Kashra, ele vai ficar mais fraco com certeza, então aqui foi uma boa escolha que o Konami fez, pelo menos aqui, né, e depois a gente teve o Apainter of Red Lotus sendo banido, uma carta bem curiosa, né, volta e meia o Konami limita essa carta, tira da lista, bane, é aquela mudança eterna, né, que é uma carta que você paga 2 mil pontos de vida e revela a sua mão, depois você olha a mão do oponente, escolhe uma carta pra ser banida da mão dele até o fim do turno, é uma carta assim que realmente, se você começa com essa carta aí setada, você já tem uma vantagem absurda sobre o oponente, né, você pode pegar aquela carta chave dele e banir, pelo menos durante um turno ali, pra evitar que ele consiga jogar, é assim, é uma carta que a gente vê bastante de side, né, então eu não sei, não vai fazer uma diferença tão grande, de aquelas cartas que são meio avulsas, né, que a Konami bane, né, e depois a gente teve aqui o banimento da Brand X Pulsio, que muita gente pediu, né, o banimento dela, que é uma carta assim que no deck de Despair, né, ela faz o lock lá, né, invoca um bicho do cemitério pro campo do oponente, que vai ser um bicho que vai impedir dele invocar monstros, né, muitas vezes, e assim, foi bom a Konami fazer isso, apesar de que não resolve nada, eu acho que a Konami baniu mais na intenção de vender o novo monstro fusão, que é o Albion T Secret Fire Dragon, que vai ser o substituto aí pra essa carta, que ela faz a mesma coisa, pode-se dizer, de uma forma até mais eficiente, né, porque ela é uma carta que tem pernas, né, ela pode atacar o oponente, pode se manter em campo ali, não vai resolver o problema, mas foi banida, né, não vai fazer nem bem nem mal. Agora das cartas banidas foram essas, vamos para as limitadas a uma cópia, a gente teve aqui o Blaster dos Dragon Ruler, que eu comentei, né, no vídeo de previsão que ele poderia ser limitado, já que lá no CG ele também foi, e tá pra chegar novos suportes de decks de fogo, então a Konami quer high pass e novo booster, então é interessante essa carta 1, e dos Dragon Rulers ele é o mais fraquinho, né, junto com o Tempest, então tá de boas. Depois a gente teve aqui outra surpresa, que foi a limitação do Match Mac circular, cara, eu achei que foi filha da putagem da Konami fazer isso, porque, cara, é um deck tão legalzinho de jogar, é um deck que, é assim, eu vejo ele muito parecido com o Salmon Great, né, são dois decks cybers que você consegue montar de uma forma relativamente barata, né, e jogar contra o meta, né, então eu achei meio triste a Konami fazer isso, limitar um deck, digamos assim, mais acessível para jogadores que não investem tanto no jogo, foi boa pena limitar essa carta, não vai ficar muito tempo, na minha opinião, eu acho que hora ou outra ele vai sair, mas pelo menos agora ela vai meio que obrigar os jogadores que querem jogar realmente competitivo a investir mais dinheiro no jogo, infelizmente é isso. Depois a gente teve aqui a limitação do Gama, o Gama é uma hand trap muito efetiva, que no TCG ela estava a 3 há muito tempo, lá no TCG ela foi semi-limitada, agora eu acho que ela está limitada a uma cópia, igual a gente aqui, então cara, é assim, menos uma hand trap que a gente vai estar usando, não compensa, na minha opinião, usar, né, mais, porque você vai ter que usar um Gama e um Driver, se você já puxava o Driver usando 3 Gama, e os Gama ficavam no deck, imagina agora que você está usando só um Gama, e está lá com um bicho tijolo no seu deck, então não compensa mais usar. Depois a gente teve outra surpresa aqui, que foi o Denlong A1, esse monstro aqui vai ser interessantezinho, acho que dá para meter ele no Dino, a gente não teve, já vou dando um spoiler aqui, né, não tivemos o Micelonassaurus A3, mas pelo menos a gente teve o Denlong aqui, a gente agora pode ter um negatezinho a mais aí, para o deck de Dino, apesar de que não sei se compensa, né, você vai ter espaço para usar. Outra carta limitada a uma cópia, foi para afetar o deck de Kastra, né, o Ariser Heart, que assim, eu não tenho certeza, eu não tenho acompanhado tantas decklistas de Kastra, eu acho que ele estava a 2, né, nos extra decks, mas não vejo assim tanta diferença, assim, ele A1, vai afetar um pouco o deck, mas eu acho que não acaba com o deck, essa carta aqui A1, então foi um nerfzinho bem de leve, e depois a gente teve aqui, o Purhele Delicious Memory, que é uma carta nova, né, digamos assim, para um deck novo, que, cara, é um deck que começou a engatinhar ainda no meta, eu não vejo ainda um deck tão forte, e a Colômbia já foi metendo lista nele, colocou essa carta aqui A1, que é a carta que protege por destruição de batalha, né, ela te ajuda a você manter mais o seu monstro em campo, e também faz as mesmas coisas que as outras, né, ela vai invocar ali especialmente do deck, um level 1, e também ela é que dá ataque, né, então talvez vai prejudicar bastante o deck, porque, cara, dava muito ataque para o mostra essa carta, então não sei porque a Colômbia quis fazer isso logo de cara, mas enfim, tá A1, outra carta que foi A1 também, que foi uma surpresa, e também uma filha da putagem da Colômbia, foi a Natura Astro Credit 3, que é a carta de busca, né, dos Natura, se eu não me engano ela não é limitada uma vez por turno, né, então se ela for enviada para o cemitério você busca ali um Natura, e... não sei, eu acho que não precisava tanto o Natura quanto o Match Mac, eu acho o decks bem ok, eu não vejo tanta necessidade assim, mas foi uma forma de nerfar os decks mais baratos, eu acho, para estar vendendo os mais caros, delimitadas foram essas, agora as cartas semi-limitadas a duas cópias, a gente teve aqui o Herald de Orange Light, essa carta aqui, ela levou lista por conta da Inguine de Ix, né, que a gente tinha essas cartas aqui no jogo, agora estão tudo A1, então é mais razoável a gente ter aqui o Herald de Orange Light, né, é uma carta assim que é uma Head Trap muito forte, mas eu acho que ela pode ficar até a 3, agora com o Ix tudo A1, porque é uma carta bem mais restrita a certos decks, né, você precisa usar a Fada então para usar, né, então o deck de Madosh consegue usar, o deck de Natura também conseguiu usar, ela meio que tirou a carta de busca do Natura, né, e deu um outro Orange ali, mas enfim, outra carta aqui a 2 foi o Kachira Unicorn, Unicorn, cara, eu achei bem zoado, né, quando eu me colocasse a carta aqui a 2, e não colocar o Fenrir, eu acho que ela poderia ter limitado o Fenrir e deixado aqui o Unicorn a 2, ia nerfar bem mais o Kachira, não acho que vai afetar tanto o Kachira, essa carta aqui a 2, acho que até algumas listas usavam 2, não, a maioria usava 3, né, mas eu acho que a 2 não vai fazer tanta diferença assim, é uma carta buscável, e assim, foram nerfes bem de leves no Kachira, eu acho que o Kachira vai continuar ainda um dos melhores decks, a gente teve depois aqui o Lightning Storm a 2, esse hit aqui é um hit bem OCG, no OCG essa carta aqui foi para a 2 também, e não vejo muito sentido, é simplesmente umas cartas aleatórias que a economia lista, né, é umas staples, né, que ela pega, depois a gente teve aqui o Runic Phantom a 2, isso daqui é bem risório, né, a Phantom a 2, não vejo tanta diferença assim, a maioria das decks usavam duas cópias mesmo, o Sprite com o Runic mesmo usava duas cópias, então, bem zoado, isso daqui não vai fazer diferença, bom, e agora começando as cartas de Sky Striker, que a Konami adora liberar da lista, coloca tudo a 3 logo, Konami, bota 6, né, para você usar 6 cópias de cada, porque eu nunca vi gostar tanto de um deck assim, a Engage agora está a 2, essa carta aqui, com certeza, vai fortalecer muito o deck de Sky Striker, e não foi só essa carta aqui que foi listada, vai ter uma outra carta aqui na lista, que eu já vou falar logo mais, então, essa carta aqui é a 2, vai deixar o deck muito mais forte, com certeza, vai dar para usar até de Guine em alguns decks, então, fiquem de olho nessas cartas aí de Sky Striker, e a gente teve aqui o Spriter Starter A2, esse daqui eu achei um hit bem nada a ver, quando eu colocasse a carta A2, seria bem mais efetivo colocar lá A1, A2, assim, é um meio termo, algumas daqueles até usavam A2, então, não faz muito sentido também, pegou bem de leve mesmo o Sprite, agora indo aqui para as cartas A3, a gente teve o Blackwing e Cinderclaw, que é uma carta que estava há muito tempo na lista, ele ficou banido por conta do Crystal, né, Hawk of Brax, depois foi A1, e agora pode estar indo A3 tranquilo, assim, é um Most of Wards, sim, dá para usar em alguns decks, mas, não vejo um problema tão grande assim, depois a gente teve aqui o Beardman A3 agora, no OCG ele já está A3 e não está fazendo nada, então, a próxima carta aqui é a Sansara Lotus, que foi A3, no OCG ela também está A3, se eu não me engano, é uma carta que se invoca no fim do turno, se você não tem Spells e Traps, e ela causa ali 1000 de dano durante cada uma das fases de espera, então, uma carta bem estranha, né, que estava há muito tempo banida, ela tinha algum combo, algum FTK, não sei, que envolvia ela, a Colômbia colocou agora A3, e agora a gente teve aqui o Spyro Kickfix, carta relevante da A3 agora, essa carta aqui, ela é o principal buscador do deck de Spyro, e ele é máquina de level baixo, ou seja, a gente consegue usar a carta de Machine Duplication, para a gente ir colocando 2 do deck, então, pensem nisso, porque vai ser muito forte, o Spyro, eu vejo agora que ele está todo liberado, ele só tem aqui a Master Plan banida, né, que é uma pena, mas fora isso, pode ser um deck forte, um deck interessante, e se eu não me engano, é até barato de você estar montando, então, é uma opção boa. Próxima carta que foi A3, foi a Lirilusk Recital Starlink, é um monstro que estava a 2, ela sofreu limitações, por conta do Lirilusk, que era um deck que, estava bem em evidência no meta, agora ela foi A3, ela é uma buscadora, você tira uma unidade, pega um monstro de Wing Beast, level 1, e adiciona para a sua mão, assim, não vejo problema nenhum, dessa carta sair da lixa A3, ela estava a 2, e é uma carta que nem sempre você vai ocupar seu extra deck todo com ela, então, está de boa. Outra carta que foi A3 foi o Draco of Sioff, uma carta que está desde a época do pêndulo, limitado a uma cópia, todas as previsões de banlist, um ou outro youtuber comenta que ela pode ir A3, e finalmente agora ela foi, você revela um Dark Slayer pêndulo monstro e um Dark Overlord pêndulo do seu deck, e seu oponente escolhe um para colocar na zona pêndulo, e outro é invocado especialmente, ou adicionado para a mão, é uma carta de busca dos monstros Dark Slayer pêndulo, e esse arquétipo é bem fraco hoje em dia, focado em pêndulo, então a gente tem muitos outros decks melhores para estar usando, o pêndulo Magician, tem também o End Diamond, então é um deck bem razoável hoje em dia. E agora a gente teve a liberação aqui da Much Hold, das Sky Striker, a Konami ama esse deck, já ficou muito claro, toda a lista está liberando cartas do Sky Striker, e agora o deck está praticamente full, exceto pela limitação aqui da Drones, a Drones ainda está limitada a uma cópia, mas de todo o resto, o deck está full, e com a engage a 2, então assim, o deck está bem de boas, e cara, essa foi a banlist, 25 cartas afetadas, a Konami esqueceu do Skilled Run Inc, poderia ter limitado a uma cópia, que nem fez lá no CG, o deck de Labirinth, abusando dessa carta, foi um deck que foi muito relevante, e depois, recentemente, foi substituído por outros decks, e passou ileso na banlist, então eu acho que faltou ela limitar aqui a Skilled Run Inc, e faltou talvez pegar ali o Fenrir, eu acho que poderia ter limitado a uma cópia Fenrir, e acabar com a enguínea dos decks, e diminuir muito a força do Kachara, o Kachara continua ainda um dos melhores decks, na minha opinião, ainda mais agora que o deck de Super Heavy, sofreu um nerf bem prejudicial, perdeu ali o Link 1, então, cara, é bem tenso isso, comente aí o que você achou, você que talvez está montando aí o Super Heavy, ou já tinha o deck, enfim, muito usado algumas coisas aqui que ela fez, como o Match Mac Circular 1, a Carte de Natura, ela pegou uns decks bem de boas, uns decks baratos, e nerfou, então, cara, é isso, essa banlist, comente aí o que você achou, se você ainda não deixou, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana, bom, é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui!